Você sabia que você pode colecionar o álbum da Copa do Mundo no seu Android? Olha só, completei o Brasil! Fala galera do canal, aqui é o Didio com mais um vídeo. E no vídeo de hoje eu vou dar uma dica muito interessante para você que quer colecionar o álbum da Copa do Mundo de 2018 e não quer gastar um real com figurinha, galera. Hoje eu trago para você o aplicativo oficial do álbum da Copa do Mundo de 2018. Nesse aplicativo você vai poder colecionar o seu álbum, trocar suas figurinhas. A mesma experiência que um álbum real pode te trazer, o álbum virtual pode te trazer também. E é simples e bacana utilizar esse aplicativo, galera. Vai aparecer aí do lado para vocês, tá? A primeira coisa que vocês precisam fazer é baixar o aplicativo, claro. Você vem aqui na Play Store, vai digitar aqui Panini. Vai aparecer o primeiro que está aparecendo aqui, galera. Panini Sticker Álbum. Você clica nele, vai estar aqui o primeiro. Panini Sticker Álbum. FIFA. Você clica em instalar. Caso você não tenha instalado, eu vou clicar em abrir porque o meu já está instalado. Ele vai te jogar para o site da FIFA World Cup. Você vai fazer um cadastro com o seu e-mail, caso não tenha cadastro. E vai poder usufruir do álbum da Copa do Mundo normalmente. Deixa eu entrar aqui no meu. Bom, galera. Primeiramente, ele vai entrar. Demora um pouquinho para ele entrar, tá? Depois que você faz o login e tudo certinho, ele entra. Essa é a primeira tela que vai aparecer para vocês aí, tá? Como vocês podem ver, galera, o meu álbum tem 98% já completo. Então, falta apenas uma figurinha para mim completar o álbum 100%. Eu vou até mostrar para vocês que figurinha que é essa que está faltando para mim, que eu não consigo de jeito nenhum. Olha qual que é. Lionel Messi. É a última figurinha que falta para mim. Só que eu ainda não consegui, mas eu vou dar um parâmetro aqui e explicar para vocês como vai funcionar mais ou menos para quem não conhece. Depois que você baixa, faz o cadastro, ele vai entrar nessa tela. Você tem direito a abrir 5 pacotinhos de figurinhas. Aqui, como vocês podem ver, no lado direito da tela, tem o número 4 e alguns pacotinhos. Quando eu clico, galera, vai aparecer um tempo. Esse é o tempo que resta para mim abrir mais 5 pacotinhos. Ou seja, de 20 a 24 horas, eles disponibilizam para você 5 pacotinhos. Cada pacotinho, ele possui aí 5 figurinhas. Então, são 5 figurinhas por dia que você ganha. Quando você abre os seus pacotinhos de figurinhas, você pode colar normalmente no seu álbum. Tá, galera? Não tem segredo nenhum. Aqui também a gente tem uma área de troca que eu posso colocar algumas figurinhas. Já tem algumas solicitações aqui para a figurinha do Messi. Coloquei aqui quase que várias figurinhas. Eu tenho 59 figurinhas para troca aqui no meu álbum. Então, é um aplicativo muito bacana e muito funcional. Tá, galera? Como vocês podem ver, eu vou mostrar para vocês aqui algumas figurinhas que eu tenho colado aqui. Todos os times já estão 100% completos, galera. Apenas a Argentina, que ainda falta com o Messi. Eu vou até clicar aqui para vocês verem, tá? Ó, a Argentina falta com o Messi. Vou mostrar para vocês verem o Brasil. O Brasil eu tenho aqui já praticamente completo. Diferente do álbum oficial, galera, do álbum físico. Esse daqui só possui os jogadores titulares, né? Ou seja, a gente tem 11 jogadores mais o símbolo do time. Então, a gente tem o goleiro mais 10, claro, mais 10 jogadores aí. Então, é bem funcional. É muito bacana, galera. Não paga nada. Vale muito a pena você brincar, colecionar, tá? Aqui a gente tem um campo, galera, de códigos. Como vocês vão ver aqui, ó. Códigos, nessa caixinha do campo de cima lá, do lado de novos pacotes. Quando você clica, você pode digitar alguns códigos para você ganhar mais pacotes, tá? Normalmente, quando você compra... Para quem tem um álbum físico, nas figurinhas brilhantes dos símbolos dos times, tem um código atrás. Ou melhor, dos times, da foto, da pose dos times. Ele tem um código atrás que você coloca aqui e você ganha um pacotinho aqui no álbum virtual. Então, eu vou deixar uma lista aqui na descrição para vocês de alguns códigos que vocês podem baixar, galera. Os pacotes aí têm várias figurinhas para vocês colarem nos seus álbuns, tá? Vou deixar aqui no link da descrição. Vou deixar aí 10 ou 12 códigos para vocês. Eu tenho uma lista aí, mais ou menos 50 a 60 códigos para quem quiser completar o álbum mais rápido ou ganhar vários pacotes. Não tem como ser tão rápido que vocês só podem abrir 5 pacotes por dia. Não pode abrir mais que isso. Mas eu vou deixar uma lista para vocês aí. Para quem não tem o álbum físico, então não vai conseguir muitos códigos. Então, eu vou deixar algumas listas de códigos aí para vocês, tá? Se vocês gostarem, eu faço um outro vídeo deixando mais listas de códigos para vocês finalizar o seu álbum de vocês, tá bom? Então, essa é a dica de hoje que eu queria trazer para vocês. Para quem não tem dinheiro, tem muita gente que falou até aqui no meu canal que não tem condições de comprar. Então, essa é uma solução que eu trago para vocês, para vocês não ficarem de fora dessa brincadeira aí. Baixem. É uma brincadeira sadinha, é uma brincadeira legal. Vale muito a pena baixar esse aplicativo aqui. Espero que vocês tenham gostado. Se inscreva no nosso canal. Deixe um like que ajuda a gente muito. Até o próximo vídeo. Valeu e falou! Tchau! Tchau!